Bem-vinda democracia, seja bem-vindo Brasil, hoje o teu povo é mais povo, o teu céu tá mais anil, mais verde é tua floresta, tua fauna canta em festa, teu mar dança mais feliz, teus rios correm te abraçando, nossa terra tá voltando, este é o nosso país. Luiz Inácio da Silva não é Lula assim, sozinho, ele é toda nossa gente, cada passo do caminho, Lula é indígena e preto, Lula é aldeia e é gueto, é avenida e viela, é praça, casebre, templo, é sonho, ideia e exemplo da nação verde e amarela. Lula é caboclo e é branco, é carfuso e mameluco, um resumo de Brasil criado por Pernambuco. Lula é torneiro, é sambista, é professor, cordelista, é taxista e gari, é agricultor, pedreiro, empresário e forrozeiro, é Oiapoque e Chuí, é do Cerrado e do Pampa, Caatinga e Pantanal. Lula é a voz da Amazônia, interior, litoral, Lula é direitos humanos, é mulheres, é ciganos, gente querendo viver, Lula é lá, Lula é aqui, LGBTQI e o há mais que aparecer. Lula é história e passado, Lula é vontade e futuro, Lula é o sertão com chuva, é luz num terreiro escuro, Lula é fé sem preconceito, liberdade com respeito, ação com discernimento, é luta com emoção, Lula é flores pelo chão e estrelas no firmamento. Então, olha, presidente, aquela é dona Lindu, ao seu lado, bem pertinho, está o seu neto, Arthur, vendo o avô, presidente, vendo o avô, inocente, provando o que disse aos seus, Vavá, Frei Chico e os demais, vivos no reino da paz, pedem junto a Deus por ti, E nós, que na terra estamos, daremos contigo os passos, metade são tuas pernas, outra metade os teus braços, metade é tua razão, metade é teu coração, ambas procurando o bem do povo que te pariu, Uma metade é Brasil, outra metade também. Feliz! Feliz ano Lula novo! Pra mim, pra ele e vocês, o Brasil renasceu hoje, em 2023. Olhem pro lado, se abracem, se reencontrem, se enlacem, porque saudade acumula. Minha irmã e meu irmão, se abracem de coração, que é mesmo que abraça Lula. Eu vim lá de São José, eu saí do Pajéu, para abraçar Lula e Janja, abraçar Geraldo e Lu, pra dizer que poesia rima com democracia, escudo que a todos cobre. Lula, hoje é festa em Brasília, mas amanhã é vigília, guardando o Brasil mais pobre. É cultura popular, saudando o filho do povo. É cultura popular, cantando o Brasil de novo. É Lula junto a Geraldo, é esperança e respaldo, honra, amor, coragem, brilho. E eu grito junto a vocês, Lula é nossa voz e vez. Dou-lhe uma, duas, três, presidente do Brasil. Bora! Eu digo junto a vocês, Lula é nossa voz e vez. Dou-lhe uma, duas, três, presidente. E eu grito junto a vocês, Lula é nossa voz e vez. Dou-lhe uma, duas, três, presidente do Brasil. Dou-lhe uma, duas, três, presidente do Brasil. Que os v Obrigado.